Uma proposição equivalente para se é janeiro, então é verão. É dada na alternativa. Aí, pessoal, é uma tentativa. Só que o aluno pode ser um pouquinho malandro. Olhando aqui as opções, percebemos que ali não tem nenhuma condicional. Então, a gente já sabe que ele não usou a primeira regra de equivalência. Porque a primeira regra de equivalência é uma condicional. Só que nas opções, olha o que nós temos aqui. O, 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 E e E. Então, já ficou muito claro para a gente que ele não usou a primeira. Se ele não usou a primeira, com certeza ele usou a segunda. E o que diz a segunda regra de equivalência, pessoal? A regrinha do Neymar. Troca o C, então, pelo O. E bota o Neymar para jogar. Opa! Bota o Neymar para jogar? É isso aí. Você vai negar a primeira parte. E depois você vai manter a segunda. Como ficaria isso no papel? Negando a primeira parte. É janeiro. Vai ficar não é janeiro. Mantenha a segunda. Ou é verão. Repetindo a frase. Não é janeiro. Ou é verão. Olhando aí as opções, qual seria a alternativa correta, pessoal? Letra C. Olha aí. Obrigado.